Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre bronquiolite. A minha princesinha está se cuidando, está se tratando da bronquiolite. Meus amores, vocês que são mamães, não fiquem apavorada que nem eu fiquei no começo, quando eu descobri que ela estava com bronquiolite. Faz uma semana que eu descobri, mas ela já está melhorzinha, graças a Deus, já está melhorando, tá? E o que é bronquiolite? É a reação brônquica inflamatória, que costuma dar em bebês e em crianças, que isso costuma ser passageiro, a não ser que você tenha alguém na família com bronquiolite, né? Que pode sim acontecer de a criança não se curar, né? Mas na maioria dos casos, os bebeizinhos se curam sim da bronquiolite, tá? Não se desespere igual eu me desesperei, né? No começo, que foi assim, eu fiquei muito nervosa, é assim quando o médico diagnosticou ela com bronquiolite, mas aí ele me passou os procedimentos direitinho, as medicações e ela está melhorando, tá? É um muco que fica assim nos brônquios, né? E acaba ficando inflamado a gargantinha do bebê, mas o médico passa o medicamento, ele passa é birotec e passou medicin pra ela, mas tem outros medicamentos também, pra fazer o tratamento. Sendo que o birotec, ele é muito forte, tá? Então vocês tomem cuidado, tá? Porque eu tive uma experiência não muito boa com isso, mas vocês tomem cuidado com esse birotec, bota a gotinha certinha, que o médico indicou, nunca coloque de acordo com o peso da criança, tá? Meus amores, não se automedica, porque isso é muito sério, muito grave. Ainda mais se tratando dos seus filhos, né? Então, costuma durar uma semana, duas ou até menos, costuma durar cinco dias, mas que nem eu disse anteriormente, mas se for assim de caso, na família, que tem bronquite, pode ser que a criança continue, né? O tempo muda e a criança pode voltar a ter essas crises novamente, mas, a maioria dos casos, gente, a criança melhora e nunca mais tem, tá? A bronquiolite é causada por um vírus e ela costuma aparecer no inverno. A bronquiolite, ela costuma aparecer assim, ela vem como resfriado, você pode confundir como resfriado e depois ela vem com uma tosse e depois vem aquele chiado no peito. Então, se teu filho tiver com resfriado ou tosse ou chiado no peito, pode ser que seja bronquiolite, 95% de bronquiolite, né? Porque, ó, chiado no peito, muita tosse, né? Mas sempre é bom você ir no médico, tá? Pro médico diagnosticar. A minha ainda está, mas tá acabando, graças a Deus, já tá terminando essa fase aí, porque é muito complicado. Desesperado, eu não consigo dormir porque eu sou o tipo dessa mãe, que eu fico desesperada, eu não consigo dormir, eu tenho que me acalmar mais, claro, né? Porque, e quando ela começar a andar, como vai ser, né? Aí eu fico doida e pirada de vez, né, gente? Eu não sei se vocês são assim, mas eu sou. Tentam sair só durante o dia, de manhã, né? Porque eles são muito hipersensíveis, mais do que a gente, né, gente? Né, meus amores? Então, é isso. É, se tiver uma festinha pra vocês saírem durante a noite, é, deixa pra outro dia, deixa pra quando tiver melhorzinho. Por que é perigoso? Porque pode sim ocorrer uma coisa mais grave, como uma pneumonia, né, meus amores? A tua casa, deixa a sua casa sempre limpa, é, evita mofos. Claro, aqui na minha casa é impossível evitar mofos. Eu tento, né, eu arrumo, eu faço tudo direitinho, tudo no esquema, deixo a casa arejada. Mas aqui eu moro atrás de um morro. Atrás da minha casa tem um morro. Então, fica muito difícil, né? A parede, assim, quando fica a madrugada, fica úmida pra caramba. Então, isso propiciou, né, ela ter bronquiolite. Limpem a casa direitinho, eu tirei tapete, eu tirei cortina. Eu só coloquei essa daqui, a metade de uma cortina, porque ela não gosta de dormir na claridade. Ela fica muito irritada. Eu tive que colocar, né, pelo menos uma parte da cortina na janela, pra ela dormir tranquila. E ela já acordou. E tá falando pra caramba. Ela acorda assim, toda disposta, muito sorridente. A minha pincheza é muito sorridente, gente. É sim. E aí E aí